Um salão vem causando pânico na Ibiribeira, vocês vão saber já já. Vocês vão ver tudo sobre tecnologia. The Voice 2017 vem aí. Saúde, saiba o que fazer quando o chato ataca. Eu sou Beto Xuca. E eu sou Marília Gabiru. E a gente começa a partir de agora mais um TV Tudo. É o Jornal Tudo. Tudo. Produção, vamos trocar essa mulher da bancada, viu? Flavês, querido. Um salão vem causando maior polêmica no bairro da Ibiribeira, tá certo? As clientes, elas estão saindo atacadas, nervosas. Vamos saber por quê. Mostra aí a foto. É isso aí, ó. A cliente mandou essa foto, fizeram nas unhas dela. Isso era pra ser uma boca, que fique bem claro, só que o tiro saiu pela colátria. E outra, viu? A cliente saiu reclamando que as unhas saíram fedendo. Viu? Ainda tem esse detalhe. Fedendo a bacalhau, o que é pior. Vamos lá. Pesquisa sobre tecnologia. Nossos repórteres, nossos repórteres, foram às ruas para saber se as pessoas estão usando o WhatsApp. Usando o quê? O WhatsApp. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, se você já usou o WhatsApp. O WhatsApp? Que diabo é isso? O WhatsApp. Que desgraça é isso mesmo. Você nunca ouviu falar no WhatsApp? Mas já usou? Não. Conhece alguém, os seus parceiros aí, você usa o WhatsApp? Não sei o quê. Sim. O salador é bom, o salador é bom. Eu sei lá que diabo é isso, eu sei o que é isso aqui, sei lá que peste é isso. Já bebeu o WhatsApp? Não, aqui eu bebo isso. E você? Eu tô bebendo o WhatsApp. É o WhatsApp aí? E você, já tomou o WhatsApp ou já usou? Conhece alguém lá da sua família que usa o WhatsApp? Toda marca de cachaça eu conheço. Já fui lá biqueiro, mas esse WhatsApp eu não sei o que é. E você, já tomou o WhatsApp? Não, nunca tomei não. Bom, eu só... Olha, pra esses rapazes só tem uma coisa pra dizer, cachaça ainda mata um corno desse. Será que é esse? Será que é esse? Bom, vamos falar de coisa séria, né? Vamos agora pro nosso momento da Bolsa de Valores. É com você, Beto Succa. Sim, minha gente. Olha, comprei essa Bolsa maravilhosa. Olha, essa Bolsa ótima. Vou passar o valor. Essa daqui foi R$12,00. Então, você foi no mercado de afogados, tá bom? E tinha essa também, que essa daqui tava na promoção. Você levava aquela e essa daqui junto por R$5,00. Mais da metade do preço. Percebida, hein? Então, Bolsa de Valores é falar sobre o dólar. Sobre falar sobre o euro, o valor. Ah, é sobre essas coisas. Eu não entendo essas coisas, não, minha pai. Eu pensei que era o valor da Bolsa. Entendeu? Me desculpe, tá certo? E a notícia é a próxima, Falvão. Pessoal, vem aí o The Voice 2017, tá certo? Já foram abertas as vagas para as candidatas que vão se apresentar. E essa daí foi a primeira que mandou aí o seu vídeo. Por favor, produção, pode mostrar. Tá bom, minha filha, que eu realmente cansei, viu? O que eu desejo pra ela? Muito Zugnar, tá aí pra você. Quer participar também? Manda teu vídeo. Manda teu vídeo que vai aparecer aqui no jornal tudo. É isso aí. Agora vamos falar sobre saúde. Gosto. Você sabe o que fazer quando o sato ataca? O quê? Esse rapaz dá uma aula de como se comportar. Roda, Betinho. Vamos lá. Ô, Beto Chuka. Não. Você já deu aquela coceria no orifício. Minha filha. Você tá na rua e fica com a perna nossa. Geralmente meu carro pega. Esse aí tá ruim, viu? Olha, eu vou me embora. Um jornal sério desse. Vocês ficam com essas palhaçadas. Ah, já acabou? Eu vou me embora. Não, não quero mais não. Me chama mais não, viu? Foi Marília Gabiru e Beto Chuka do Jornal Tudo. Até semana que vem. Adoro esse jornal. Solta um beijinho aí pra não sair buripa.